Oração da Noite Boa noite, Pai. Terminam o dia e a Ti entrego meu cansaço. Obrigado por tudo e... Perdão. Obrigado pela esperança que hoje animou meus passos. Pela alegria que vi no rosto das crianças. Obrigado pelo exemplo que recebi dos outros. Obrigado também pelo que me fez sofrer. Obrigado porque naquele momento de desânimo me lembrei de que Tu és meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa, pela comida, pelo meu desejo de superação. Obrigado, Pai, porque me deste uma mãe compreensiva e carinhosa. Perdão também, Senhor. Perdão por meu rosto carrancudo. Perdão porque me esqueci de que não sou filho único, mas irmão de muitos. Perdão, Pai, pela falta de colaboração, pela ausência do espírito de servir. Perdão porque não evitei aquela lágrima, aquele desgosto. Perdão por ter aprisionado em mim a Tua mensagem de amor. Perdão porque não estive disposto a dizer sim como Maria. Perdão por aqueles que deveriam pedir-te perdão e não se decidem a fazê-lo. Perdoa-me, Pai, e abençoa meus propósitos para o dia de amanhã. Que ao despertar me domine um novo entusiasmo. Que o dia de amanhã seja um contínuo sim numa vida consciente. Boa noite, Pai. Até amanhã. Boa noite, Pai.